Música Começando o nosso giro de notícias edição desta quinta-feira, hoje é dia 24 de maio de 2018 a partir de agora as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região Olha, se você tem alguma reclamação, algum problema aí no seu bairro, na sua rua envia aqui o WhatsApp, esse é o nosso número, está aparecendo na sua tela se inscreva aqui no nosso canal e também clique aí no gostei e no sininho para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias Quando você ouve a Rádio Brasil, você está sintonizado na força do rádio também pela internet Liderança absoluta pelas ondas do rádio, a internet chega com qualidade sonora àqueles que preferem ouvir pelo digital 215 mil pessoas sintonizam a Rádio Brasil mensalmente pelo site radiobrasilsbo.com.br Na Brasil AM você tem entretenimento, companhia 24 horas por dia Sua voz tem muito valor e sua marca nos anúncios fala diretamente com o seu público Rádio Brasil AM de Santa Bárbara do Oeste Liderança em audiência também pela internet Vamos lá, começando o nosso giro de notícias Olha, a gente começa então com essa informação Olha, morreu na tarde de ontem a onça parda encontrada ferida em uma empresa às margens da rodovia Anhanguera Foi lá em Limeira, o animal foi capturado na manhã de ontem pelo corpo de bombeiros Uma ação conjunta com a Guarda Civil Municipal O animal recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu O felino era um macho adulto e estava com a bacia quebrada e múltiplos ferimentos pelo corpo Uma das hipóteses apontadas era de que o animal teria ficado enroscado em uma cerca Mas acabou não resistindo e morreu ontem à tarde Diogo Aparecido Machado, que está preso desde o dia 14 deste mês Um dia após ter arremessado a própria filha recém-nascida Que na época tinha 17 dias sobre o muro do vizinho Após uma discussão com a esposa Foi denunciado nesta semana pelo Ministério Público E poderá responder por tentativa de homicídio triplicamente qualificado Se for condenado pode pegar no mínimo de 12 a 30 anos de prisão A promotoria concluiu na sua acusação Que o socorro imediato dos vizinhos impediu o resultado da morte da criança Como dissemos aqui no Giro de Notícias desta semana A criança bebê já teve alta e está em casa Olha, todos estão preocupados porque a qualquer momento Os postos de combustíveis podem ficar sem gasolina, sem álcool, sem diesel Devido à paralisação dos caminhoneiros Olha só essas imagens, é aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste Nas principais avenidas, nos postos aqui do município E olha só, esses postos hoje pela manhã superlotados as filas de veículos Já o horário de pico, 7 da manhã, a fila de veículos já estava ao redor de todos os postos A greve também já começou a afetar supermercados e ameaça a produção de veículos Ontem o governo promoveu, realizou uma reunião com os caminhoneiros Mas terminou sem acordo Hoje pela manhã tinha postos que já não tinha mais álcool para o abastecimento dos veículos E o preço do litro da gasolina já estava em R$ 4,09 Isso aqui em Santa Bárbara do Oeste Fora na nossa região que o preço, os proprietários desses postos de combustíveis Aproveitando da situação, acabaram aumentando aí o preço da gasolina e do álcool Mais detalhes você acompanha durante a nossa programação aqui no Giro de Notícias A gente volta amanhã com mais notícias aqui da nossa cidade e da nossa região Mas fique ligado aqui no nosso plantão a qualquer momento Tchau pessoal, uma ótima quinta-feira para você Paciência, né, hoje Tchau pessoal, tchau Tchau pessoal, tchau 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 Tchau